Música Salve, salve família, vim aqui Estamos encostando hoje no show do lançamento do clipe Os cachorros friosos, cartel central Vamos aí, enrolar nas ideias aí Vamos procurar o pessoal e para ver se está gostando da festa Você é o... Sou o Ed S.A.V, família do Corre Mundo E aí, está gostando? Vai cantar também? Vou cantar mais tarde aí, família S.A.V, estamos juntos É isso aí, estamos juntos Música Chegamos aqui de novo Agora com o Cleito do Conexão Periférica Ele tem seus trampos aí também Fala um pouquinho sobre o seu trabalho aí É isso aí, máximo respeito aí a Pri Olha o nosso parceiro aí que também está trabalhando aí nas editações dos vídeos Firmeza? Família Rap é formado por pessoas assim Não só por MCs É formado por vários Vários adeptos Pela família, certo? Então ele também está aqui hoje No lançamento do videoclipe dos nossos amigos do Cartel Está curtindo? Está gostando? Está da hora Vai cantar também? Vamos se apresentar, certo? Eu vou falar até do Cartel Central É um grupo que a gente acompanha aí já quase uns 20 anos Quem quiser saber um pouquinho também do trampo com o nosso amigo É isso É só chegar no Facebook É aí Sabe? Tamo junto e misturado Bora Conexão periférica, moro? Chegando aqui novamente com meu amigo Westbeck Tamo aí No show aí do lançamento dos cachorros friosos do Cartel Central E aí eu estou sabendo que você tem uma conexão com o Cartel Central Qual que é o esquema? Então a conexão que eu tenho com o Cartel Central É que eu sou o DJ da ZR, entendeu? Ela está lançando o trampo dela e a gente está fortalecendo juntamente com ela Então logo menos ou mais o trampo da ZR aí nas pistas juntamente com o meu amigo Westbeck E tamo junto Um forte abraço Salve, salve, família Boa forma mais novamente aqui eu e minha amiga ZR Tamo junto, né, ZR? É nóis Opa, ZR, só um pouquinho aí do trampo Um pouquinho do lançamento do videoclipe dos cachorros friosos É isso mesmo Hoje aí, ó, lançamento do videoclipe dos cachorros friosos, certo? Festa linda aqui acontecendo, né? Quilombaque Que não podia deixar de fora Linda Quilombaque, fechou? É nóis, meu Vários grupos se apresentando Festa maravilhosa Daqui a pouco aí no YouTube Aliás, hoje mesmo No YouTube aqui, vocês se luguinamente, entendeu? Os cachorros friosos, é só dá uma conferência e dá uma curtida Curte, compartilha, comenta, divulga aí o levo E vamos também divulgar um pouquinho lá Os latinhos, os amigos aí, ó E também aqui é a luzinha, ó Da Pantamete Luntes, né? Representa também o mundo feminino aí do rap, entendeu? Tem também as masculinas Os meus amigos Os pais e mundos, né? Então, Cris, já adquiriu a sua, né? Opa, agora só falta vocês lá Bora esvolar a luz de vocês aí? Tamo junto Vamos agora curtir mais um pouquinho aí do show Bora na conferência Daqui a pouco nós falta Então, irmão, primeiramente muito boa noite pra nós, certo? Família Loura Nacional, Rap Nacional em geral, certo? Tri-Rap e Produção Mil Grau Seguinte, irmão A festa, como você tá vendo aqui, ó Tá vendo, ó Nós tá a vontade Isso é festa de favela, isso é festa de febrada E isso a gente se sente bem, certo, irmão? Representando a família Ronin, o formigueiro, certo? Venho falar pra vocês aí do clipe Cachorros Furiosos, irmão Eu sou suspeito pra falar Mas, rapaziada, tá aí, não me deixa mentir Tá pesado, tá da hora Daqui a pouco nós vai assistir o bagulho no telão Conto, certo? Tamo aí, né, mano? Rap nacional, lançamento da velha escola Pesado, boa satisfação trabalhar pros caras Entendeu? Conhecer os caras que eu escutava desde a infância Hoje a gente tá se divertindo Temos pra cantar Tamo trabalhando também Temos pra fazer de tudo Porque é assim que é a Gambiarra Filmes Eu e meu parceiro Zônimo Tamo aí pra representar E cada vez somar mais Pro refeio nacional, é isso? Salve, salve, família Boa pra nós Estou aqui com o cartel central Tempo fechado E com o trabando Beleza total, velho Cartel central representando a FDC, certo? Tamo aqui na Quilombaque Comunidade Cultural Quilombaque Nessa grande festa aí Getotopo A maior festa de rap da Zona Oeste Lançando o nosso videoclip aí Tá Chorros furiosos Que a gente representa É essa família FDC Coltamando atitude Malacro Nando Condenado Diretamente da Baixada Santista O Zona Leste Que tá quase a evento Salve, salve Aqui que eu vou falar Cadeia De Itacoaquistão Lá do Leste de Sampa Tempo fechado Mais um integrante Dessa família aqui Chamada FDC Família do crime Tempo fechado Seguinte Contracts Partição Cartão central A gente não encontra a banca, é só clicar lá no YouTube, Antrax. Existe o rap antes de Antrax e depois de Antrax. Estamos na rua, 2017. Chile ou Argentina, surgiu o terror da América Latina. Brasil ou Maraguai, Chile ou Argentina, surgiu o terror da América Latina.